Ah! Um dupe! Tem uma espinha! No meu rosto! Não acha! Castelo do Ligri Horível, só vai deixá-la pior Sonia Mística, você está atrasada Não é culpa minha É culpa do Yaksha O Yaksha é mal, 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 levado, levado, mal Você é que é levada Seu comportamento é horrível e feio Além disso, você... Hora do correio para a Sônia Mística Parece que tem gente que acha que eu sou mais adorável que feia Sônia Mística Sou motorista do exército de tanques Sempre que te vejo, meu coração parece uma borboleta dourada Banhada pelos sabonetes do moço do amor Se você... Quem interrompeu minha carta de amor? Minha barriga! Minha barriga está com muita fome! Quem se importa com a sua barriga? Estou lendo minhas cartas de amor Parem para as suas barrigas ficarem quietas! Sônia Mística Só você tem o poder mágico de nos alimentar Tudo bem! Cadê o resto dos pães? Hoje vou cultivar apenas um Afinal, sou mesmo horrível e feia Minha barriga precisa de muito mais café da manhã do que isso Comandante Epiturri, esses são os animais que andam atacando os seres humanos na floresta Eles são ligres, uma combinação de leão com tigre Nossa inteligência científica que são muito perigosos Perigosos ou não, tem certeza de que eles vão querer ser nossos aliados Assim que eu lhes der esse presente dourado Viu só? Um pouco de ouro e um sorriso gentil sempre podem fazer amizades Legal! Eles são tão curiosos por causa dos nossos tanques Comandante, essa é uma boa ideia? Por favor, não podemos suspeitar dos nossos mais novos amigos ligres Os ligres nos enganaram! Isso me surpreende um pouco Estou com tanta fome que minha barriga está pitando É um sinal do comandante Epiturri Ele deve estar com problemas Ah, estou com fome demais para salvá-lo Como pode pensar na sua barriga em uma hora dessas? Primeiro esquadrão, ação! Tem algo errado? Nós, irmãos marinheiros, fizemos um lindo presente Que gostaríamos de dar à linda Sônia Mística Mais presentes? Você deve estar brincando! Ah, obrigada, rapaz! Nós, irmãos marinheiros, admiramos muito sua beleza Se precisar de nós, use o sinal de seu bracelete Que gracinha! Aqui, isso é pra você! Por que é que eles ganham pães deliciosos? Porque eles me apreciam! Chegamos! Aqui é o castelo do Ligri Mas cadê o comandante Epiturri? Será que os Ligris o comeram? Oh, um gatinho tão engraçadinho Poderia fazer uma coisa malvada dessas E aí? Yaksha! Mal, mal! Levado, Yaksha! Cuidado! Os Lígueres estão nos enganando! Primeiro esquadrão, ação! Não posso voltar mais muito tempo! Estou com muita fome! Ali, atrás das pedras! Vamos! Adorável Sônia Mística, já leu as cartas que ele escrevi? E o coração fica como uma borboleta dourada, banhada com um sabonete espumoso do amor. E... eu te amo! O que foi que você disse? Eu disse... eu te amo! Oh, meu lindo soldado! Acho que não ouvi muito bem o que disse! Eu te amo! Yaksha! Lindo, lindo, maravilhoso, Yaksha! Vocês não sabiam! Fizeram um feitiço para a Sônia Mística. Sempre que um homem disser eu te amo pra ela três vezes seguidas, ele se transforma em Yaksha! Ai, meu lindo! Ai, meu lindo! Ai, meu lindo! Ligres malvados! Sônia voltou! E trouxe os meus pãezinhos! Agora estamos prontos para o andar A pele deles é muito dura Eles podem ser duros, mas garanto que sei como derrotá-los O Rei Ligre se recusa a se render A menos que vocês o derrotem em um jogo de lançar anel Isso é fácil! Não podemos derrotá-los se eles jogarem sujo Então o que vamos fazer? Se precisar de nós, use o sinal de seu bracelete A maravilhosa Sônia Mígica nos chamou A maravilhosa Sônia Mígica Lançamento de anel não é só mais um jogo para os irmãos marinheiros É uma questão de vida ou morte Todos os dias treinamos lançamento de anéis É nosso dever! Os Ligres ficariam muito felizes de serem aliados de seres humanos Que demonstram habilidades tão fantásticas É a Sônia Mígica! Sônia Mígica, o que aconteceu? É... é... meu rosto! Estou com duas espinhas novas! Ai! Nossa! Nossa!